Seja muito bem-vindo ao canal Felipe Rádio Oficial, tudo bem com vocês, galerinha? Galerinha, hoje estamos aqui de volta com mais uma dica, tá? Do Fishing Planet, dando sequência àquela série nossa de farm do Fishing Planet E hoje o mapa vai ser o Rio Congo Que é o último mapa da nossa série de farms, tá? O Rio Congo é o último mapa do game E o Rio Congo, pra quem sabe, é um... Pra quem já pescou lá, sabe que o farm lá é muito bom, tá galera? Até então, o farm lá das percas, do peixe africano, golias também Então o farm lá é muito bom, tá galera? E até na minha opinião, até no momento, o Rio Congo é um dos melhores mapas É o melhor mapa, tá? Pra farm, até o momento, tá? Você consegue farmar lá tanto com equipamentos de fundo Com equipamentos também de artificial, tá? Então o Rio Congo, na minha opinião, hoje é o melhor mapa pra farm E muito gostoso, tá galera? De pescar lá também Muito divertido de pescar, beleza? Então a nossa dica hoje vai ser Hashtag75RioCongo, tá? Finalizando a nossa série de farms do Fishing Planet, beleza galerinha? Inclusive, eu vou soltar dois vídeos, tá? Vou soltar esse e vou soltar o vídeo também do Brasil Então você que não ainda assistiu o vídeo do Brasil Assista o vídeo do Brasil E vou deixar também na playlist, aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo A playlist de todas as sequências de farm nossa, beleza? Então, galerinha, você que tá chegando já vai deixando o seu like, tá? Você que já é inscrito, muito obrigado por estar ajudando o canal, tá? E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações aí Venha fazer parte da nossa família Beleza, galerinha? É isso aí, pessoal, vou passar a dica do equipamento aqui Pessoal, aqui tem algumas situações Então, precisa que você preste bastante atenção no farm Nós vamos farmar esse peixe aqui, ó Preste bastante atenção, tá? Não pule o vídeo, assiste o vídeo até o final Ó, esses dois peixes aqui, ó É o peixe tigre africano e o peixe tigre golias Esses dois peixes aqui Nós vamos farmar ele com o equipamento de fundo O que que acontece? Você vai pegar, você que tá no level 75 Você vai pegar o equipamento de fundo do 75, tá? Não vou ensinar você a montar o equipamento Porque se você chegou no 75, você sabe jogar o jogo Então, você vai montar o equipamento do level 75 Mais, tá? Se você tiver 78, pega o equipamento mais forte 77, pega o equipamento mais forte Então, o level que você tiver acima do 75 Você vai montar o equipamento de fundo Mais forte que você tiver, tá? Dentro do padrão Então, eu vou mostrar pra você aqui só o básico Então, aqui, ó Peixe tigre africano e peixe tigre golias O porquê que eu tô dando essa dica pra você, tá? Olha Se você tiver um cesto Que caiba um peixe De 200 kg Eu te aconselho a perca Tá? Entendeu? A ficar nas percas As percas dão mais XP e dão mais dinheiro Mas se porventura A pesca, a gente vai pescar ela com equipamento artificial de barco Tá? O nosso farm da perca é com artificial e de barco Mas se você não tiver um cesto que comporta Aí, no mínimo, aí É, 190 kg Um peixe maior de 190 kg Então, não compensa muito você ficar nas percas, galera Vai pra esses peixes aqui, ó Os menores E de qualquer forma Leva os dois equipamentos Que você reveza Pesca o golias Pesca o africano Pesca a perca Então, equipamento de fundo e de artificial, tá? Então, pega o de fundo mais forte que você tiver Tá? Usa o anzol A gente vai usar o anzol lá 8 barra 0 Pra pescar eles, tá? Vou até colocar o 8 barra 0 aqui Sem farpa Sempre sem farpa, tá? É, deixa eu ver O meu 9, 8 barra 0 Será que acabou? Não, eu tinha aqui Ah, até aqui tá nesse... Aqui, ó Beleza Então, anzol sem farpa, tá? E a isca pra eles é o peixinhos grandes, tá? Aqui, ó Vamos usar o peixinhos grandes, beleza? Então, nós vamos pescar, então Com equipamento de fundo Lembrando, o líder Você pode colocar o fluta Ou mono Aí você corta com 50, 70 centímetros Beleza? Então, você leva o equipamento mais forte O de artificial Que vai ser pra gente pescar as percas lá Você vai levar como isca A axé de estriada, tá? Pode ser essa rosinha aqui Pode ser a roxa também 15 centímetros 15 centímetros Beleza? Tranquilo? E se você não tiver E quiser pescar também Eu vou pescar, galera É, pra quem tá Pra quem vai pescar Só a perca Eu tô levando um anzol 14 barra 0 office, tá? Com... Com equipamento aqui, ó Com esse... Esqueci o nome aqui Mas eu vou te falar aqui Pera aí É... Cadê? 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 Só pra... Uai, será que eu tirei daqui? Ah, não Será que ele tá aqui? Ah, tá Ele tá no outro... Ah, esse aqui, ó Aí eu tô pescando com o... Cadê, gente? Acabou de passar ele aqui Aqui, ó O equipamento... Não é o Carolina, não Equipamento triplo, tá? Então eu coloquei um equipamento triplo nele Tá? Coloquei de resistência maior aqui, tá? Coloquei uma chumbadinha lágrima E tô pescando... Vou pescar com o anzol 14 barra 0 Por que 14 barra 0? O 14 barra 0 Eu vou passar um tipo de farm Que nós vamos pescar... Tentar pescar só troféu e único, tá? Pra gente encher o cesto rápido, tá? E... É... Mas aí pra quem tem um cesto maior, tá, galera? Pra quem tem um cesto menor Fica nos dois outros lá No Tigre e Golias E no Africano, tá? Então pra quem tem um cesto maior Que comporta a perca Aí você pode levar o 14 barra 0 O 11 barra 0, tá? Office, beleza? Então... Tá? Passei as dicas de equipamento pra vocês Então vambora pro Rio Congo, tá? Compra sua licença avançada Lembrando que você tem que levar o barco Você vai precisar do barco lá, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida Volte o vídeo Dá pause, tá? Pause o vídeo aí Vamos sair aqui no spawn do barco, tá, galera? Então lembrando a você Se você tiver com um cesto que comporta as percas Fique nas percas Se você tiver um cesto muito abaixo Dos tamanhos mínimo da... Por exemplo Você vai pegar uma perca de 150 kg, tá? Vou até mudar aqui, ó Você vai pegar uma perca lá de 150 kg Você tem que ter um equipamento pra levar ela Porque senão você vai pegar um de 170 kg Você só vai ganhar dela o XP O dinheiro você não vai ganhar, tá? Então não compensa Então fica nos menores Que aí você leva todos Farma dinheiro E farma também XP, tá? Vou passar pra você o spot primeiro Nós vamos no spot tudo de fundo, tá? Que vai ser o tigre Golias E o tigre Africano, beleza? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais demorado, tá, galera? Mas não tem problema O importante é você aí Ficar ciente do farm Do spot aqui, tá? Então o primeiro spot que nós vamos, galera É o do tigre e do Golias, tá? Vai ser bem aqui Você pode vir bem reto aqui, ó Pra chegar lá Eu mostro pra vocês Tem essa boia ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo essa ilhazinha aqui? Nós vamos parar nessa ilha aqui, ó Aqui, ó Beleza? Aí, ó O barco ficou bem na frente ali, ó Vou tirar esse barco Pra fora, barco Tirar ele daqui, ó Ela tá parando a gente, hein? Olha, ó Então aqui você coloca o seu suporte aqui, tá? Olha, ó Lembrando que esse farm aqui, galera É o farm do peixe tigre Golias E o tigre Africano, tá? Pra quem vai vir pescar de fundo E não tem um cesto tão grande Pra colocar as percas, tá? Beleza? Então você pode arremessar ali 35 metros 40 metros Beleza? Vamos ao 8 barra 0 Então esse aqui é o farm de... Eu nem olhei o clima, hein, galera Mas vamos Vamos tacar ali Tô com pressa nesse vídeo, não Esse vídeo eu vou fazer bem com calma Mostrando pra vocês aí com calma Então, pessoal Preste bem atenção Se eu esqueci de falar alguma coisa aí Me perdoe Mas preste bastante atenção aí, tá? Eu tentei ser mais rápido Mais objetivo aí Explicar os detalhes aí Da situação dos farms aqui pra você O mais possível Lembrando Vou repetir de novo, tá? Se você tiver um cesto Que comporte as percas Compensa você ficar nas percas Se você tiver um cesto muito... Que não cabe Que não tenha capacidade muito alta Fica aqui nesses aqui, tá? Golias e o Africano Ele dão muito XP E você vai conseguir também Muito dinheiro neles Então... Mas mesmo assim Eu vou mostrar o farm dos dois, tá? Então eu vou mostrar o farm Das de fundo aqui E vou mostrar o farm E a rotação que eu faço Tá? A rotação que eu faço Da... Da perca, tá? Beleza? Aí, ó Beleza, aí Tá vendo? Esse aqui, aí, ó Esse é o nosso farm aqui Tá vendo? Nós vamos pescar esse aqui, ó O tigre Nós vamos pescar O tigre africano E o tigre golias, tá? Olha pra você Como é que tá pagando bem, ó 3.260 E 960 de XP, ó Então tá dando Muita grana, tá, galera? Muita grana, tá? Aí é só aguardar, tá, pessoal Se tiver um artificial E quiser jogando também aí Mas pra quem tá farmando É bom aguardar Porque aí se não puxa Nenhuma duas varas Aí fica complicado Se você estiver utilizando Uma artificial Então vou repetir de novo, tá, galera? Sei que vai ficar meio Injoativo aí Mas vou repetir Esse farm aqui Se você tiver um cesto Que comporte as percas Fica nas percas Que eu vou mostrar Logo depois desse farm aqui, tá? Mas de qualquer jeito Aí o vídeo tá top pra você, ó Tô mostrando aí Como farmar aqui O tigre africano O golias E também vou mostrar pra você Como farmar as percas, tá? Na artificial Aí, ó Beleza, mais um, ó Olha aí, galera Aí, ó Esse é o golias, tá vendo? Olha aí, galera 7.358 e 3.000 de XP Show de bola Já pegamos outro, hein? Pessoal, lembrando Que esse vídeo Vai ficar um pouco mais demorado, tá? Mas eu vou pescar aqui Um pouquinho a mais Porque esse mapa aqui Já é um mapa mais gostoso É um mapa mais divertido De pescar É um mapa Que pra mim Na minha opinião É o melhor mapa do momento, tá? Na minha opinião Humilde opinião, tá, galera? É o melhor mapa do momento Os peixes aqui Puxa de acordo, tá? Tudo bacaninha Não tem nada que reclamar Dos peixes aqui Então os peixes aqui Além de dar muito XP Muito dinheiro Tá? Já chega E deixa aquele like aí Bombástico Pra ajudar o canal Lembrando que esse é o nosso Último vídeo Da série de farm, tá? Agora eu vou postar Outros vídeos aí Como pescar Nitalmapa Como pescar Outros peixes O de farm Estamos encerrando, tá? De farm aqui É esse aqui Por enquanto Se surgir um mapa novo Com farm diferente Eu vou trazendo atualizado Mas de farm acabou Agora eu vou trazer dicas Como pescar em tal mapa Como pescar tal peixe Beleza? Dica de equipamento Então eu vou trazer pra vocês Mais aí a dica, tá? Galerinha Eu vou tirar só esse aqui E nós vamos passar Já mostrei aqui Que o spot tá ativo, tá? Aí eu vou mostrar o spot Aqui no mapa Vou tirar esse aqui E aí nós vamos pra O farm das percas Beleza? Esse vídeo vai ficar Um pouquinho mais demorado Mas show de bola, tá? Pra quem tá querendo pescar Aqui eu tenho certeza Que vai acompanhar Até o final Assista até o final, tá galera? Que ajuda o engajamento Do vídeo Deixa o seu like Comente aí no vídeo Pessoal Trazer os vídeos Toma bastante tempo Tá galera? É claro que O like de vocês Ajuda muito, tá? A visualização Assistir o vídeo Até no final Ajuda bastante, galera Então incentiva a gente Assiste o vídeo Até o final Se inscreva no canal Aí, tá? Ajuda bastante o vídeo Eu tô com a meta De chegar aí, galera O mais rápido possível Em mil inscritos, tá? Pra gente começar A liberar outros recursos Aqui na plataforma Beleza? Então se inscreva no canal Aí, galerinha Ó, galera Olha que dinheiro Fantástico Por isso que eu falei Que eu sei Dá até vontade De pescar nesse mapa Olha, galera Treze mil Duzentos e quarenta e cinco De dinheiro, galera Galera Fantástico esse mapa Nove mil Cento e dezesseis De XP Muito bom, galera Tá? Ó, galera Eu não vou nem pegar Não, ali, ó Ah, vamos pegar Vamos pegar Eu sei Assista o vídeo, galera Eu vou pegar Pegar esse aqui Assista o vídeo Até o final, tá, galera? Eu vou demorar um pouquinho Mais nesse vídeo aqui Porque esse mapa aqui É bom, tá, galera? Esse mapa aqui É divertido Esse mapa aqui Pra mim Na minha opinião É o melhor Eu prefiro Pra mim O melhor mapa Era o melhor mapa Do Fish Planner As cartas Ainda é um dos melhores Eu gosto muito de cartas, tá? E lá pra mim Dá muito XP E muito dinheiro Mas esse mapa aqui, galera Até o momento Tá, tá show, galera Pessoal, tô soltando Dois vídeos aí, tá? Tô soltando esse aqui É, no mesmo horário Que sair Esse aqui Vai sair o do Brasil Então vai nos dois, tá? Vai no do Brasil Também lá Apesar que o Brasil Tá bem nervado, tá? Mas dá uma ida lá Dá uma ajudada lá Porque eu tô mostrando Pra vocês as dicas lá Tá, de farm Então vai no Brasil Dá um like Lá no vídeo do Brasil Também E lembrando que A playlist dos farms Completo Vai tá aqui Na descrição do vídeo Às vezes Você já passou Pelos mapas Mas vai lá Dá uma ida lá Dá uma assistida lá Pra dar uma força Nos vídeos, tá? Compartilha com seus amigos Aí que tá começando Vai lá Vai dar uma ida No canal do Hard Lá Tem umas dicas boas De farm Lá E tem a playlist Completa Lá Te ajuda Porque às vezes Fica complicado, né galera A gente que tá no level Mais alto Não é menosprezando A galera que tá no level Mais baixo Não, de forma nenhuma Galera Não entendo o que eu tô falando A gente que tá no level Um pouquinho mais alto Às vezes O pessoal fica pedindo dica É muito detalhe Que tem que explicar Então assim Às vezes Não dá pra explicar no game Sabe? Não dá pra explicar no jogo Então às vezes Não é nem má vontade Da galera que tá no level Mais alto Não Às vezes é difícil Como que o cara Vai ficar te explicando A não ser que o cara Tá no discord Tá no discord Com você, tá? Aí dá até pro cara Te passar uma informação Mais certa Mas às vezes O cara tá no Às vezes o cara tá na Como é que fala, gente? Ele tá pescando lá Fazendo missões Então fica difícil, né pessoal O cara fica te dando Muita dica Às vezes ele até Passa uma boia Dá uma dica Uma dica de equipamento Então é bom Você indicar o vídeo, né? Indica Ah, vai no canal do hard Lá, do Felipe hard Tem muita dica boa, né? Então assim Ajuda bastante E é vida do cara Pra ficar perguntando também Eu acho assim No mapa O cara pega o canal ali Vai assistindo os vídeos E vai pescando Eu sempre fiz isso Quando eu tenho dúvida De alguma coisa Eu vou assistir no vídeo lá E vou jogando Vou pescando E é assim que funciona Pessoal, deixa o seu like Ativa as notificações Galera, esse vídeo Vai ficar um pouquinho maior Mas me perdoa E assista até o final E esse, na minha opinião É o melhor mapa Não posso deixar de pescar Aqui não, galera O mapa aqui é bom demais O melhor fica Como se diz, né? O melhor vinho Fica pro final, né? O nosso Deus Diz isso, né? O melhor vinho Fica pro final Então o melhor mapa aí Pra mim Na minha opinião O melhor mapa da atualidade Rio Congo Tá, galera? Lembrando Que a playlist completa Do nosso farm 2023 Tá aí embaixo, tá, pessoal? E no exato momento Que tá saindo Esse farm aqui, tá? Tá saindo o farm do Brasil também Tá, pessoal? Lembrando que o Brasil Tá um pouco nerfado Um pouco não Muito nerfado Mas pra quem vai pra lá Ainda quer divertir Eu passei as dicas Aí, galera Fechou com chave de ouro Chave de ouro Dezesseis mil Dezesseis Vamos colocar reais aqui Que isso aqui é dólar, né? Dezesseis mil reais Doze mil quinhentos e trinta e oito XP Galera, é show demais, galera É show demais Aí você me pergunta Ô, Hard Vale a pena eu comprar DLC? Não vale a pena Por quê? Por causa do valor Eu acho muito caro, galera Uma DLC Cento e tantos reais Tá? Mas o mapa Vale muito a pena O mapa Se a DLC fosse mais barata Eu recomendava Eu não recomendo a DLC Mas o mapa é fantástico Tá? Aí Esse preço de DLC Não, tá, galera? Eu não recomendo Eu acho que esse dinheiro Você faz muito outras coisas aí Galera, eu não ganho nada Do Fish Planet Então eu dou dica Eu dou a minha opinião Não vale a pena você tirar Cento e tantos reais Do seu bolso Pra comprar uma DLC Tá? Não vale a pena Vale a pena você pegar aí Fazer um churrasco Pra sua família E tal E curtir o jogo aí Vai jogando aí Mas se você tiver condições Boas e quer comprar Aí, entenda Aí vale a pena Se você tem dinheiro Sobrando aí Beleza O mapa vale muito a pena A DLC não vale Que é cara Mas o mapa vale muito a pena Pra você upar rápido aí Beleza? Fechou? Então é isso aí Vamos lá pras percas, tá, galera? O que eu vou fazer? Recolher o equipamento aqui, tá? Vamos recolher rapidinho Ah, vou entrar no barco, né, galera? Até esqueci aqui, ó Pera aí Vou entrar no barco Aí, ó Deixa eu ver se saiu Aí, ó Resetou lá Então, pessoal Vamos agora pro farm Das percas, tá? Primeiro spot que nós vamos Ai, ai Partiu Primeiro spot que nós vamos, galera É o spot da pedra, tá? Outra dica que eu vou dar pra vocês Você vai pegar direto Ah, esqueci de mostrar ali, tá, galera? Me perdoa Perdoa aí, pessoal Fiquei tão emocionado com o farmzinho ali, ó O farm é aqui, tá? A gente tá aqui, ó O farm é nessa aqui, tá? Aqui, ó Beleza? Então é aqui, ó Você vai pegar a ilhazinha aqui Então, bora lá Pessoal, falando agora das percas Equipamento de artificial, tá? Eu já mostrei lá O mais forte que você tiver A isca Shed estriado, tá? E outra dica que eu vou dar Fantástica pra vocês Lembrando que você precisa Ter um cesto grande Olha lá A primeira boa é essa aqui, tá? Vou parar aqui, ó Primeira dica É o cesto Tá lá o meu? 220 quilos, tá? Então você tem que ter um cesto Que conforta as percas O equipamento Que eu tô usando é esse aqui, tá? É... Vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu tô usando o mais forte, tá? Eu não... Eu não peguei o mais fraco pra mostrar Não, eu tô usando o do level 80 É o último que tá lá, tá? Aí eu tô usando o anzol 14 barra 0 Você pode usar o anzol 11, tá? Com equipamento triplo, tá? E você pode usar o anzol 11 Não tem problema A isca Shed Estriado, tá? De 15 centímetros Só que Se você... Só que a dica que eu vou dar agora A outra dica É pra você... Ah, mentira que eu não trouxe Ah, tá Vou ver na loja aqui A outra dica que eu vou dar pra vocês Que vai vir aqui É pra pescar à noite, tá, galera? Por quê? Porque assim Você não paga É... Eu não trouxe a noturna, galera Esqueci Mas não tem problema não, pessoal Você... Você traz a... Você traz a noturna Você pode trazer a Shed noturna, tá? Ela pega melhor Por quê? Aqui, ó Você vai fazer o seguinte Você vai pescar aqui com a noturna, tá? Porque você não paga Pra mudar o tempo Você enche o cesto mais rápido Tá? Então, bora lá Primeira boia Velocidade 3, tá, galera? Coloca velocidade 2 E Twitch Meia água Meia água por fundo, tá? Aqui, ó Agora eu esqueci de trazer a noturna, galera Mas vamos ver o resultado aqui Se der bom Beleza Se não der Mas traz a noturna, tá? A noite tem que ser noturna Você pesca a noite Que você consegue ir virando, tá? O barulho dessa cachorra tá alto Mas eu acho que vai dar bom aqui Porque eu já pesquei a noite Com a estriada também Que deu bom Olha lá, ó Opa, quase bateu, viu? É isso aí, galera Então vai dar bom Então é isso aí Se você colocar um anzol menor Você pega mais rápido, tá? Só que eu quero farmar mais rápido Eu quero pescar aqui nos 3 spots Porque quando eu farmei aqui O que eu fiz? Eu peguei só o único Entendeu? Eu pegava o único aqui Pegava 3 únicos Enchia o sexto E mudava o tempo É o que eu vou tentar fazer aqui Pegar 3 únicos Tá? Mudar Se eu não pegar o único aqui de primeira Aí eu vou mudar de spot Aí eu vou pro outro spot Mas você saiba que você fica aqui Pega o único Até pegar o único com anzol 14 Pega o único Aí você muda pro outro spot que eu vou Aí você faz a rotação nos 3 spots, tá? Opa, de novo Tá vendo que ela tá Mordiscando e soltando? É porque o anzol é 14 Porque, olha lá É porque o que eu fiz? Eu fiz o farm de único Entendeu? Então eu coloquei o 14 Você coloca o 11 Se você quiser pegar os outros também Os menores, tá? Mas é porque eu quero pegar os maiores Aí eu coloquei o 14 Aí ela dá uma mordiscada ali e solta Beleza? Não tem problema não Vamos tentar de novo Nossa, eu vou diminuir o som deste jogo aqui Então você vai tentando aí, galera Vamos colocar a velocidade 3 Vamos ver se ela vem na velocidade 3, tá? Ó Opa, mesma situação, tá? Tá mordiscando e soltando Opa, de novo Vamos ver Uma hora ferra É porque é pequeno Filhote Vamos ver De novo Vamos tentar aqui no stop and go Vamos ver se ferra mais fácil Pera aí Vamos ver se pega melhor aqui no stop and go Aí você tem que Também você tem que estar alternando, galera Você vai vendo Vai alternando Como eu tô querendo pegar o maior Entendeu? Então às vezes Você pode colocar um pouquinho menor Que você vai pegar mais rápido, tá? É porque o farm que eu fiz aqui Foi de único Eu pegava um único aqui E aí ia pro outro spot Tá? Opa Vai pegar, ó Opa Escapou Aí, ó Pegou, viu? Aí vamos ver se é o único Olha lá É o único, ó É o único Então por isso que eu tô pescando aqui, tá, galera? Desse jeito Vamos ver se a gente consegue tirar ele rápido aqui Vamos tirar ele rápido A gente pôr o spot Escapa não, bicho, ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem, 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 vem Aí, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Pega, pega Beleza Aí, galerão Galerinha, ó Tá vendo o que eu falei com vocês? É isso aí que eu falei com vocês, ó Eu venho aqui Eu farmei aqui Em... De um dia pro outro Eu farmei cinco levels Só desse estilo Pegava um único aqui Aí, quarenta e seis mil, galera Dezenove mil e novecentos de XP Aí você coloca uma premiozinha aí De três reais Três... Sete reais Três dias Ó Show de bola Então esse é o primeiro único, tá, galera? Aí, ó Aí vamos... Vamos... Vamos pro próximo spot, tá? Próximo spot Então esse aqui é o spot aqui da... Da... Da chueira, tá? Aqui, ó Boia um Tá? Nessa região Vamos pro próximo spot Aí nós vamos pegar ali, ó Olha, ó Descer aqui, ó A gente vai andar aqui bem na beirada aqui, tá, galera? E aí é a boia dois Pode ir bem na beiradinha aqui Pra você não perder, tá? Vai aqui, ó Eu sempre fico perdido aqui Eu tô falando pra você não perder Mas eu fico perdido aqui também Vou tentar achar o caminho aqui certo Vamos ver se a gente consegue Aí você pega aqui, ó Com certeza isso é melhor do que eu pra dirigir Do que... Pra lembrar o... A localidade Aí você vai pegar aqui Onde tá com as casinhas ali, tá? A boia dois, tá? Aí eu ficava fazendo farm assim, galera Eu pegava três únicos e avançava o dia Aí aqui você vai pegar a direita, tá? Aí a boia é lá na frente, ó Ó galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou te mostrar que essa boia... Ah não Não, eu ia só mostrar essa boia Eu ia pescar o último único lá, tá? Na última boia Eu vou fazer isso, galera Aqui, ó Nessa boia aqui Você pesca mais um único, tá? Vou te mostrar aqui, ó Não vou pescar aqui não Você vai ficar muito longo o vídeo Então aqui você vai pescar Eu já peguei lá Eu te mostrei aqui, ó Nessa boia Segundo único, tá? Você vai pegar aqui, ó Inclusive eu até peguei um de duzentos e quilos Duzentos e um, tá? Então aqui, ó Só que ela achar de noturna, tá galera? Aqui, ó Traz a cheia de noturna Ela pega mais rápido Beleza? Então aqui É o segundo spot Você vai pegar o segundo único Do seu farm, tá? O farm de três únicos, tá? Beleza? Então vamos pro próximo spot Aí lá eu vou pescar lá O outro lá, tá? Aí eu pesco o último E a gente finaliza o vídeo Beleza? Então a rotação aí Três, um Que aí você vai voltar aqui, ó Voltar Aí você vai voltar, tá? Vai pegar esse caminho aqui Eu fiz esse farm aqui De um dia pro outro, galera Eu coloquei um prêmio de sete reais Três dias Aí eu peguei Sexta pra sábado Aí eu fiquei a madrugada pescando, galera Eu peguei Fiquei até de manhã Fiquei até de manhãzinha, tá? Pra pegar oitenta Eu peguei cinco level aqui, galera E eu fiz mais de cinco milhões Aqui de dinheiro Esses cinco levels, tá? Então só pegando os três únicos Eu pegava os três únicos Enchi o sexto e virava o dia Três únicos Enchi o sexto e virava o dia Beleza? Aí, ó O outro único, galera Vai ser aqui, tá? Aqui, ó Nessa boia aqui da frente, ó Aqui, ó Aí, ó Vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui é o terceiro, tá? Ali, ó Beleza? Então, vou mostrar no mapa Pra vocês aqui É diferente o spot Que nós pescamos o farm do Golias, tá? E do Tigre Aqui, ó Esse aqui, tá? Então, esse aqui Beleza? E outra dica pra você aí Como bônus Atraso, você consegue pegar o bag Camba, tá? De troféu E de único também Então, bora lá Então, essa dica, galera, ó Farm de três únicos, tá? Pra quem tá no level Tem um sexto maior Então, esse farm aqui Vai ser o ideal, tá? Três únicos Encheu o sexto Virou o dia Encheu o sexto Virou o dia Encheu o sexto Virou o dia Lembrando, pessoal Opa Já peguei, ó Vamos ver se é o único Lembrando, pessoal Que No exato momento Que sair esse vídeo aqui Tá saindo o vídeo do Brasil Então Termina de ver esse vídeo todo aqui Deixa o seu like Vai lá assistir o do Brasil Do Brasil, o mapa lá Tá bem nerfado, tá, galera? Mas eu dei bastante dica lá Que dá pra Pra quem tá no level lá Quiser pescar lá Porque se eu falar Pro pessoal não ir pra lá Eles vão do mesmo jeito Então eu já dei dica lá, tá? Beleza? Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega rápido Pega rápido Pega rápido Pega rápido Pega rápido Hein, bichão? Quase que eu peguei ele, hein, galera Rápido É o único, tá, pessoal? É o único Tô te falando que as dicas Que eu dei Que eu tô dando pra vocês Aqui são dos três únicos, tá? Olha lá o tamanho do bicho Qualquer dúvida aí, galera Vocês colocam no comentário aí Eu respondo vocês aí rapidinho, tá? Lembrando que esse vídeo Vai sair junto com o vídeo do Brasil Tá, galera? 5 horas da tarde Tá saindo o vídeo aí Junto com o vídeo do Brasil Beleza? Então já vai no Brasil também Lá Já deixa aquele like Pra ajudar aí Compartilha a playlist aí Pra Seus amigos Galera Lembrando que Embaixo aí vai estar a descrição Da descrição do vídeo Vai estar o link aí Da série completa, tá? Nossa, esse é grande, hein, galera? Ele não quer vir não, hein? Vem Oba Beleza, galera Aí, ó Mais um único, tá? Farms Dos três Únicos, tá, galera? Então Vou até tirar uma print aqui Que eu vou até mudar a capa desse aqui Que eu vou colocar Esse bichinho aqui na capa, tá? Beleza? Galerinha É isso aí Eu acho que eu mereço o seu like, né, galera? Do coração aí Eu fiz a série toda rapidinho pra vocês Eu mereço o seu like Eu mereço que você compartilhe o vídeo Inscreva no canal aí Tá? Só dica boa que eu dei nos farms aí Tá, galera? Eu vou trazer farms de outros jogos também aí pra vocês Então mereço o seu like aí, galerinha Beleza? Um forte abraço aí a todos os meus amigos também aí Beleza? Tamo junto, galera! Valeu, seus tarrafeiros! Dica valiosa Três únicos aí na noite Vira a noite Beleza? Show de bola, galerinha É isso aí Vou deixar uma mosquinha pra vocês aí Pra você tá ouvindo aí, tá? Então vai ouvindo aí E deixa o seu like Tá? Ativa as notificações aí Valeu! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri